Saiu na revista Veja São Paulo. O diálogo da prefeitura com empresários já está trazendo resultados. Em novembro, a Cacau Show investiu 130 milhões na expansão de suas operações na cidade. A empresa também abriu uma megastore de 2 mil metros quadrados às margens da Castela. O crescimento da empresa irá gerar empregos, além de trazer mais recursos para a nossa cidade. É a prefeitura trabalhando por Itapevi.